Eu não sei quantas mágicas vocês aprenderam hoje, mas sem dúvida essa daqui será a melhor mágica de improviso que você irá aprender hoje. Então vamos lá, como é uma mágica de improviso, o espectador pode misturar o baralho, ele pode misturar da maneira que ele quiser, quanto ele quiser, tanto faz. Digamos que ele decidiu fazer um Ripple Shuffle, depois ele decidiu fazer um Overhand Shuffle, nossa, o seu espectador sabe fazer isso, é um espectador habilidoso. E depois, sei lá, ele decidiu espalhar de forma aleatória as cartas aqui assim na mesa. O importante é que o baralho esteja realmente misturado. Depois de misturado, você mágico vai pegar o baralho e vai fazer uma previsão. Então deixa eu ver qual será a previsão da vez. Se não, nenhuma dessas, nenhuma dessas aqui também, eu acho, não, essa daqui também não. A few moments later. Dessa vez, essa vez tá complicado pensar em uma previsão porque nenhuma, hum, acho que é essa, isso, legal, essa carta aqui. Então eu vou deixá-la o tempo todo ali de canto e o resto a gente não irá utilizar mais. Mentira, a gente vai utilizar, mas o C mágico não vai mais me tocar a partir de agora no baralho. Então, você pediria pro espectador pegar as cartas e pediria pra que ele passasse as cartas assim, uma por uma, e para que ele parasse quando ele quisesse. Então ele passaria assim, de forma aleatória, e digamos que ele decidiu parar mais ou menos aqui. Pronto, certo? Os dois montes, deixa um do lado do outro virado face para baixo. E agora você pediria para que o espectador selecionasse um dos montes. Digamos que ele selecionou esse daqui. A gente viraria a primeira carta, que no caso aqui aconteceu de ser um dois. E vamos contar no outro monte até chegar na segunda carta. No caso, um, e essa é a segunda carta. Ou seja, o espectador misturou o baralho quanto ele quis, de maneiras completamente aleatórias. Ele foi passando as cartas uma por uma na mesa e parou quando ele quis. Ele decidiu parar naquele momento. E além disso, ele selecionou um dos montes, que foi esse dois aqui. A gente contou até o número dois e selecionou essa carta aqui. Que no caso, foi um dois. Um outro dois. Pode parecer coincidência, mas não é. E eu provo isso porque a minha carta de previsão também era um dois. Mas além disso, temos essa outra carta aqui. E como vocês sabem, existem quatro cartas do mesmo valor no baralho. E essa daqui não poderia ser outra, além do dois que estava faltando. O dois de paus. Alô pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que eu tenho certeza absoluta que você vai surpreender todos os seus espectadores. Porque ninguém imagina esse final. Mas antes de irmos para o tutorial, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para me ajudar a atingir a meta de 70 mil inscritos. Porque se a gente atingir essa meta até o dia 11 do 9. Eu continuarei postando vídeo todos os dias aqui para vocês, de segunda a sexta. Também me sigam nas outras redes sociais. Lá eu também estou postando conteúdo diariamente. Todos os dias tem alguma postagem nova lá também. Que no caso é o TikTok, que é arroba escolha uma carta oficial. E também tem o Instagram, que é arroba escolha uma carta. Me sigam lá também. E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo para realizar seus efeitos de mágico. Seus floreios de cardistry. Acesse o site da Koji Cards. O link estará aqui embaixo na descrição. E se algo lá no site te chamar a atenção e você quiser realizar a compra. Utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Utilizando esse cupom, você terá 10% de desconto em toda a sua compra. Aproveitem. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, essa mágica é muito fácil de ser feita. E você só vai precisar de um baralho. Não precisa de preparo nem nada do tipo. No começo da mágica, você vai dar o baralho para o seu espectador misturar. E ele pode misturar de fato. Não tem nenhum problema nisso. Ele pode misturar o quanto ele quiser, da maneira que ele quiser. Que não vai fazer nenhuma diferença. Depois de misturado, você vai pegar o baralho e vai fazer uma previsão. E aqui está o segredo. O segredo todo da mágica está nesse momento aqui. O resto funciona de forma automática, basicamente. Então vamos lá. Qual que é o segredo? Você vai pegar as cartas e enquanto você está fazendo a sua previsão, você vai ver a última carta do baralho. Ou seja, você vai ver qual é a carta que está no topo do baralho. Que no caso aqui, aconteceu de ser um 7. Aí você fala, tá, então a minha previsão será um 7? Sim, mas você vai fazer uma coisa antes de pegar essa carta de previsão. O que seria? Como a carta do topo é um 7, você vai contar 7 cartas do topo. Então você vai contar aqui, ó. 3, depois você passa mais 3, mais 1. Ou seja, aqui na minha mão agora tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 cartas você vai jogar na mesa viradas face para baixo. Fazendo com que o 7 fique no topo do baralho. No topo do baralho não. No topo desse monte aqui que tem apenas 7 cartas. O que você vai fazer agora é procurar o outro 7 ainda vindo do topo para a base. Então você não vai procurar o 7 assim. Você vai procurar aqui por trás, ó. Você vai passar as cartas dessa maneira aqui até encontrar um 7. Um 7 aleatório. No caso, encontrei. Quando você encontrar esse 7, você vai jogar todo esse monte novamente virado face para baixo em cima do outro. E agora o que você vai fazer é procurar mais um 7. Só que você não vai jogar o 7 junto. Vocês vão entender aqui, ó. Vou passar as cartas procurando o outro 7. Aqui, ó. Encontrei. Da última vez a gente pegou o 7 e jogou. Dessa vez a gente não vai jogar o 7. A gente vai jogar todas as cartas que estão atrás do 7. Aqui, ó. Todas essas cartas. Assim. E agora você vai pegar a sua carta de previsão. Que não pode ser essa carta aqui. Porque você precisa depois jogar esse monte assim. E você precisa fazer com que no topo desse monte tenha um 7. Por isso que você jogou as cartas que estavam embaixo do 7 aqui. Para depois fazer com que esse 7 caia no topo do baralho. Então, essa carta aqui você ignora. E agora você procura o outro 7 no baralho. Como vocês sabem, existem 4 cartas do mesmo valor. No caso aqui, é esse 7 aqui. E essa é a sua carta de previsão. E o restante do baralho você joga ali por cima. E pronto. A partir de agora, a mágica funciona basicamente de forma automática. Vocês vão ver. Você vai pedir para o espectador pegar o baralho. E com as cartas viradas face para cima. Lá passando carta uma por uma. Jogando uma por cima da outra na mesa. Mais ou menos assim. E ela pode parar quando ela quiser. Depois que passar a sequência dos primeiros 7. Então, como vocês sabem. O 7 está na sétima posição. Porque você contou. Então, você vai acompanhando ela passando. Chegou no primeiro 7. Logo em seguida desse 7 aqui. Tem um outro 7. E depois que passar essas duas cartas. O espectador pode parar quando ele quiser. Não importa. Ele realmente pode parar quando ele quiser. Então, digamos que ele parou. Mais ou menos aqui. Para fazer com que o espectador pare depois de ter passado essas duas cartas. É só você dar o baralho na mão dele. E fala. Agora eu quero que você vai colocando carta uma em cima da outra na mesa. Aí ela vai começar. E quando ela já tiver começado. Você explica o que ela tem que fazer. Você fala isso. Vai passando uma por uma. E quando você quiser. Você para. Até você falar tudo isso. O espectador já passou a sequência daquelas duas cartas. E aí sim. Ela pode parar quando ela quiser. Então, pronto. Depois de feito isso. Vai virar esse monte. Deixar virado fácil para baixo na mesa. Vai pegar o outro monte. E também deixar virado fácil para baixo na mesa. Um do lado do outro. E aqui está o outro segredo da mágica. Você vai pedir para o espectador selecionar um desses montes. Não importa a escolha dele. Mas você precisa ficar atento na movimentação dele. Então, por exemplo. Você precisa forçar a carta do topo do baralho. Que no caso é essa carta aqui. Que vocês sabem que é o set. Essa carta aqui é uma carta completamente aleatória. Você precisa forçar o set. Aí você fala. Tá, mas como que eu vou forçar esse set. Se você deixa o espectador escolher um dos montes. Você vai agir de maneiras diferentes. De acordo com a decisão do espectador. Se o espectador escolheu um monte. Que a carta do topo é um set. Você fala. Beleza. Então, você escolheu esse monte. E vira a primeira carta dele. Pronto. É um set. E você continua a mágica. Se ele escolher o outro monte. Você fala. Legal. Então, pega o monte. Segura ele. E eu quero que você passe. Sei lá. Sete cartas. E aí ele vai passar sete cartas do monte que ele escolheu. Então, não importa a decisão dele. Porque você vai induzir com que ele faça basicamente a mesma coisa. E pronto. A mágica finaliza aqui. Agora é só contar até set. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. A sétima carta coloca de lado. O restante do baralho. Joga ali por cima. E pronto. Aqui terá um set. Um set. E um outro set. Vou fazer mais uma vez aqui. Para recapitular. Para que não haja nenhuma dúvida. Então, vou perder as cartas aqui no meio. Vou misturar um pouco mais. E novamente, vamos começar do zero. Que o espectador teria misturado. Você vai pegar o baralho. Vai ver a carta do topo. Que no caso aqui é um cinco. Você vai passar cinco cartas. Três. Dois. Pronto. Cinco. E quando tiver pego essa quantidade de cartas. Você joga virada fácil para baixo. Na mesa. Assim. Agora você vai procurar o outro cinco. Vai passar as cartas aqui assim. Procurando o outro cinco. Aqui. E aqui. Pronto. Quando você encontrar o cinco. Você vai pegar ele. E todo esse monte. Vai jogar ali por cima. E agora você vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de jogar o monte inteiro. Junto do cinco. Você vai jogar apenas as cartas. Que estiverem embaixo dela. Aqui ó. Encontrei o cinco. Ao invés de pegar ele. E jogar. Você vai deixar ele. E vai jogar essas cartas aqui. Pronto. E agora você vai pegar o outro cinco. Como previsão. Aqui ó. E essas cartas. Deixa aqui por cima. Pronto. Agora você vai pedir para o espectador pegar o baralho. Com as cartas viradas fácil para cima. Para que vá passando uma por uma. Colocando uma em cima da outra. E aí acompanha ó. Um. Dois. Três. Quatro. Na quinta posição tem o cinco. Logo em seguida tem um outro cinco. E a partir de agora o espectador pode parar quando ele quiser. Digamos que ele decidiu parar aqui. Agora você precisa fazer o force da carta do topo. A carta do topo. É a carta que está no monte. Que ele está segurando. Que no caso é essa carta aqui. Certo? Então viraria os dois baralhos. Fácil. Para baixo. Os dois baralhos não. Os dois montes né. E agora você tem que forçar essa carta aqui. Que é o cinco. Essa carta aqui é completamente aleatória. Então você fala. Bom. Agora eu quero que você escolha um desses montes. Tanto faz. Escolhe um deles. Toque um deles. Digamos que ela tocou nesse. Se ela tocar nesse. Você fala. Então vira a primeira carta. Lembrando que se você tivesse selecionado esse monte aqui. Teria sido um valete. O número onze. Agora se ela selecionar esse monte. Você fala. Então pega o baralho que você selecionou. E passe essa quantidade de cartas. E aí você fala. Se você tivesse selecionado esse monte aqui. E você passaria essa quantidade de cartas aqui. Então legal. Cinco. Certo? Só pegar o outro monte. E contar até cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E a quinta carta. Deixa de canto o restante do baralho. Aqui por cima. E pronto. Finalizou a mágica. Um cinco. Um cinco. E um cinco. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho. E clicar em gostei. Para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva de verdade. Para que a gente consiga atingir a meta de setenta mil inscritos. Até o dia onze do nove. Para que em troca. Eu continue postando vídeo diariamente. Aqui para vocês. De segunda a sexta-feira. Então. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.